Pressione qualquer botão Ai, apertei no meu botão Mano, tô aqui no Sifu Mas não é a demo Acho que esse jogo teve um nome meio triste, né mano? Pros brasileiros, todo mundo Primeira coisa que pensa, né? Eu quero muito jogar esse jogo, tá aqui pra baixar Tá baixado há muito tempo pra eu jogar E eu não joguei Parei, desculpa É, mano, baixou O Jack... Eita, eu quebrei Nem era pra eu ter quebrado Ataques leves, mano, o controle de Xbox me confunde YB Caralho Esse jogo é da hora, hein? Joguei dois segundos do jogo Já tô falando que é da hora, mas parece da hora Vem cá, vem cá Mova-se, quem é o primeiro Peraí que? Ah, tá, é pra eu falar, deixa ele comigo Toma, toma, toma 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 Morre Caralho, já cheguei batendo na mina Caralho Ai Toma, atário Morre, desgraçado Peraí, 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 galera Peraí, tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando Toma, toma Toma Ai Torra Torra é foda Ai, ai Matou a menina Tu matou a menina do teu grupo doido Caralho Caralho Mano, isso aqui é muito da hora, na moral Toma, filha da puta Toma Ah Agora eu abri certo Ai, porra Teu morro no meu microfone Ai Peraí, mano Ah tá, esse aqui é amigo meu Tá atirando, mano Mano, eu pensei que ia ser muito mais complicado, assim, o sistema do jogo, pelo que eu tinha visto Eu não vi muita gente jogando, porque eu não queria spoiler Mas sabia que eu ia gostar, por causa do jeito, do cara Eu vi umas ceninhas de luta, assim, e eu falei, caralho, que jogo pica Que Era pra ter como eu mirar em alguém Toma, toma, toma Toma, toma, toma Caralho Nossa, eu segurei a perna dele e... Caralho, eu espanquei o maluco Caralho, vou ficar com essa garrafa, fiquei na mão, mano Caralho, que da hora, velho Que da hora, mano Porra Apertei o botão errado Não tem nada pra pegar aqui, não Toma Fica quieto, porra Caralho, que foda Peraí, peraí Saltar, escalar Uh Caralho, que da hora Eita Toma no olho Peraí, 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 peraí Como é que esquiva? Vai Ah, sim Se eu esquivar eu posso Meter uma porradão nele Tô muito confuso, mano Isso aqui Falar e jogar isso aqui É muito difícil Toma, toma, toma Vira esquiva Esquivei e defendi um Agora quebrei o pescocinho dele Vem, vem, que eu vou quebrar o pescocinho Toma Caralho Mano, essa galera aí tá morrendo de verdade Não é possível Aí, ó Eita porra Vou ter que lutar com esse véi E a véia? Yang, é claro Você é Yang Eu sou o Yang Ah, esse é o Sifu O meu nome é Sifu Quebra ele na porrada, vai Quebra esse véi na porrada Eita porra Será que é pai dele? Eita, é agora Será que ele é um chefão que eu tenho que morrer pra ele? Porque não é possível, né? O cara que é o nome do jogo eu já mato de primeira assim Tá achando que eu vou morrer pra ele Eita porra Toma Ih, véi Toma 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 Vem, 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 véi Vem Vem, véi, vem, véi Golpe no olho Toma Escorregar Escorregou ou foi? Escorregou ou foi? Toma, toma Eita, fiz merda Ai, põe pra caralho Golpe no olho, rasteira forte Foda-se, rasteira Vai Fica falando besteira Toma, toma Toma, toma Toma Que isso? Eu matei ele Ah, mano, eu matei ele, velho Olha isso Que jogo safado Eu dei o último golpe nele Véi safado, tu vai morrer agora pro homem roqueiro Vem cá, véi safado Eita, o life dele voltou tudo Vem, vem Vem, vem É assim que sabe que eu sei lutar bem, mano Ai Ai, chega, me deixou tchon tchon Ei, peraí, véi Peraí Toma Ai, meus ovo Ei, não vale no ovo não, doido Sai, velho Desgraçado Caralho, desviei, mas Ai, meus ovo Ei, mano Isso aí não vale nas artes marciais não, viu Dá um no zói Toma no olho Vem cá, velho Ó Tá todo fudido Todo fudido, hein, velho Todo fudido Todo fudido Toma no zói Ah, foi no meio do peito Mata esse porra Ganhei o jogo, finalizei É isso, Sifu Eita, viu Eu pensei que ia ser um... Um boss que eu ia morrer, mano Mas não Agora, o que que eu faço? Mostra-se Mostra-se Então eu tava jogando com o Cusão Esse tempo inteiro Pera, será que... Eu acho que esse vai ser eu ainda, mano Não morri Aí vai começar agora Você me curou, será? Eu tava jogando com o Cusão Esse tempo inteiro Oh, no Agora aquele lá vai ser o... O Cusão que eu vou ter que matar Carai, que da hora, mano Fajero Botânico Foi ele que curtiu minha garganta naquela noite É o primeiro da minha lista Ele está envolvido em uma gangue Como Botânico Nunca sai daquele armazém Ah, da hora Ó que... Gráfico bonito da porra Pô, na moral Tô pagando um pau do caralho Pra esse jogo Parecia um... Arte ali aquilo ali Parecia a porra de um gráfico de jogo Que pica Pagando um pau do caralho Esse jogo é pra eu pagar pau Vem cá Vou espancar vocês agora Vai tomar no cu, irmão Tu acha que eu... Tô ligando pra alguma coisa? E tu? Tu vai vir ainda? Depois de ver o teu amigo apanhando daquele jeito? Puta que pariu, homem burro Só correndo, mano Espancando todo mundo Cala a boca Não vou nem deixar tu falar, mano Ah... Pra merda Os caras tão só pedindo pra apanhar É foda Cala a boca Peraí, peraí, peraí Eita, agora eu tenho life Toma, toma Aí, ganhei um pouquinho de vida de volta Mas eu perco vida muito rápido também, mano É isso aí Cala a boca, minha filha Ai, ei, mano Não vale tacar coisa, não Tu vai ficar atacando coisa, é? Tu vai ver, viu? Ai, pela da puta Toma Vai ficar atacando coisa, é? Eita Eita, porra Vou morrer, mano Vou não Tô brincando Eu acho que eu tô fudido Eita, fudeu Toma, toma, toma Não! Eita Quando você se levanta Seu contador de mortes adiciona a sua idade Idade Oh Por isso que eu vejo a galera jogando com o povo, véi Quero vida Vem cá Vem cá Vem cá Toma Caralho, mano Que jogo pica do caralho Toma, toma, toma Só tô dando um golpe forte, mano Que é o mais da hora, ó Mano, só chutando a cabeça do pessoal Tá achando, véi? Tá achando, filha da puta Eita, porra Toma Vem cá Vem cá, vem cá Aí, ó Tá atirando, meu filho Mano, que parte foda do cara Que porra foi essa? Ficou de lado o jogo Só pra ter uma parte foda Tum Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Outra aqui também Toma E tu aqui Tá achando o que, porra? Desce um pedaço de pau teu Toma Toma Ó, minha morte zerou Ué Que mais, novo? Ai, mas eu só trabalhava aqui Ai, eu não me importo Toma, toma Toma Tá atirando, véi Nossa senhora Isso aí doeu Puta que pariu Isso aí doeu pra caralho Que porra foi essa? Olha os dominó Não vou jogar porra nenhuma não também Eita, ó o doidão Tá achando, tá achando, né? Tá achando, né? Eita Evite arremesso LB Eita, porra Não vai me arremessar Não vai me arremessar Ai, não vai me arremessar Não vai me arremessar Ai Ei, mas peraí Toma Toma nos ovos, toma nos ovos Chuta os ovos desse homem Caralho, morreu Caralho, quase que eu fiquei aí Quase que eu fiquei sem Ai, meu Deus Vamos investigar Dinheiro de droga Dinheiro de distorção Sem dúvida Dinheiro de assassinato também Esse jogo é muito frenético, mano Toma, vai fazer droga na casa do caralho Toma, toma, toma Eita porra Ai Caralho Não, sem pau Sem pau Agora com pau Agora pau vale Não vale mais pegar pau Não vale Agora só pode bater quem tá com pau Ai, peraí galera Peraí Toma, toma Ah, mata Ai, caralho Nossa senhora, eu fiquei em choque, mano Que porra foi essa? Caralho, mano Isso é muito forte, mano Dá umas porradas muito pesadas Ai, foda-se O cara me bateu, só entrei nessa animação aqui de finalização logo Ó, outro com pau ali Pau não vale, mano, já falei Tô brincando, vale sim, vale sim Quem disse que não vale pra caralho? A galera tá me cercando Para de me cercar, seus fila da puta Toma Fica vindo com pau pra tu ver Vou pegar o teu aqui agora Ih, ó o carão Ninguém vai fugir sozinho Ih, vem vocês dois primeiro aqui, ó Nem sei se eles iam me atacar, mas agora Peraí, deixa eu matar aquele ali Ai Peraí Peraí, agora tá... Agora tá tranquilo, agora tá tranquilo Ai, pera Eu apertei o botão errado pra defender Que ódio, velho Ai não, tenho que sair da cidade agora Ah, o bom que eu... Ei Ah, ele me agarrou Hum, fica agarrando o homem Vem, seu otário, fala da puta Aí ó, fica falando besteira Fica falando besteira Vai ter algum otário aqui pra eu esporrar Pra esporrar não, pra eu espancar Que porra é essa? Mas eu sou doente Cutscene Tava muito tempo sem lutar com alguém porque vai vir algum pau no cu agora Será que é o cara já que eu tô procurando? Será que eu já vou lutar com ele, mano? Hum, tá com raivinha Eita porra Eita porra, eu tô com a mão no controle, não É? É boss da The Ring, essa porra Toma um golpe no olho Segura, toma, toma Toma, toma Toma, toma, filha da... Oxe, eu matei esse porra Não, nem vem Ah não, véi Eu tinha matado Ah, ele puxou, rapaz, fodeu Aí é foda, né? Ah, foi ele que cortou a minha garganta, mano Esse merdinha Porra, nem fudendo, véi Ah, foi pro meio do mato, mano Eita porra, zerou contra... Ai! Ai! Pega ele! Pega! Toma, toma! Tá tirando, filha da puta Toma, vai, se fodeu Eu vou te pegar no chão de novo Toma, toma Toma, toma Ai! Ah! Levanta! Ah, ele tá dando rastar agora também, ele aprendeu Pega ele no chão! Toma, toma Sala da puta Toma, toma, toma Pega ele no chão! Toma, vagabundo Oxe, que porra foi essa? É, vai falar besteira, vai Eu passei oito anos me preparando para isso Morreu Mano, tô aqui no sifu Mas não é a demo Boa!